Volta da vida, receber e pagar Não vou me desprender a ninguém Sem muito pra mim mesmo Eu quero a paz de viver só Não viver que sou outro, sou não Eu me cansei de ser ser a minha Não vou voar dessa vez Pode quebrar, sofrer, cair, descer com dor de dor Não vou me desprender a ninguém Fazer o mesmo como eu bater na porta Da vida, receber e pagar Não vou me desprender a você Sem muito pra mim Eu vou, eu quero a paz de viver só Não viver que sou outro, sou não Eu me cansei de ser ser a minha Não vou voar dessa vez Eu vou, eu quero a paz 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 de viver só Não viver que sou outro, sou não Eu vou, eu quero a paz Eu me cansei de ser ser a minha Não vou voar dessa vez Pode quebrar, sofrer, cair, descer com dor de dor Não vou me desprender a você Fazer o mesmo como eu bater na porta Eu vou, eu quero a paz Eu vou, eu quero a paz Eu vou, eu quero a paz Não vou me desprender a você Sem muito pra mim Eu vou, eu quero a paz Eu vou, eu quero a paz